O meu cenário ideal Tem um céu cheio de estrelas Barulho de cachoeira E o grilo é nosso canto O meu cenário ideal Tem a lua sempre cheia E um cafuné na orelha E o sonho vai se tornando real E a grama vira nosso tapete Balançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazermos melhor Que é namorar o tempo inteiro E a grama vira nosso tapete Balançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazermos melhor Que é namorar o tempo inteiro Sem sinal de celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano E a grama vira nosso tapete Balançar naquela rede embaixo do coqueiro Fazer o que fazermos melhor Que é namorar o tempo inteiro E sem sinal de celular Sem ninguém pra atrapalhar Só nós dois ser humano Ai que vontade que dá De ficar aqui Só o restinho deste ano Só o restinho deste ano Amado Amado Amado